O texto que foi lido em 1ª Timóteo, capítulo 4, eu quero ler a partir do versículo 6. O título aqui na minha versão é Fidelidade e Diligência no Ministério. O apóstolo Paulo escreveu ao jovem rei de Timóteo, não é? A sua primeira data, ele diz, propondo estas coisas, depois que ele fala sobre a apostasia nos últimos tempos, dá uma série de ensinamentos preciosos, ele diz, propondo estas coisas aos irmãos, serás um ministro de Jesus Cristo. Criado com as palavras da boa fé e da boa doutrina que tem sido. Quando ele diz que fala aqui em Zófilo, nesse sentido, da boa doutrina, é porque existe uma doutrina que não é boa, não é isso? Existe a má doutrina, falsas doutrinas, heresias, etc. Agora vamos abrir 1ª Timóteo 1 e 10. Só vou botar um pouquinho as páginas. Não é páginas só. 1 e 10, não é? Diz aqui a palavra que é 9. Sabendo isso, que a lei não foi feita para os justos, mas para os injustos, abstinados, para os índios e pecadores, para os profundos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicídios, para os comunicadores, para os somonitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. Então existem cílios que são contrários à sã doutrina. E, lamentavelmente, esses propagadores de doutrinas falsas, heresias, estão por aí, tomando conta dos amares diversos no meio evangélico. E até algumas igrejas pentecostais, de sangue de Deus, também de vez em quando aparece esse tipo de gente, não é? Ensinando aquilo que é contrário à boa doutrina ou à sã doutrina. Menos também, 1 Timóteo 4, 1. Logo e logo acima. Mas o Espírito, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, vejamos, isso é uma alérgica muito grande para os outros tempos, não é? É característico dos últimos tempos, antes da vida de Jesus, é apostasia. Ao contrário dos últimos tempos, os maiores sinais serão, antes que venha apostasia. Se for de Cristo em nome de fé, realmente, um dos sinais mais evidentes é apostasia. E quer dizer, abandono da fé, negação da fé, distorção da fé. Isso é apostasia, não é verdade? Então, não só é doutrina de demônios. É, mas não é, irmãos. Não é só uma falsa doutrina. É doutrina de demônios. Em muitas igrejas hoje, irmãos, não se fala mais em pecado, após o Maldito. Algumas igrejas, esse tipo de igreja pintada de preto, que eles chamam de igreja black, né? Alguém saiu lá para mim e foi para lá. Mas depois voltou. Voltou porque viu que não tinha grande, grande motivo para ficar lá. Eu perguntei, irmão, por que é que a igreja é toda preta? O chão é preto, o teto é preto, as parede é pretas, a fachada é preta. Não sei se as cadeiras são pretas. E o culto também é escuro. É preto também. São trevas. Só tem muito pobre, que as luzes estão aos poucos no seu tempo. E eu perguntei, com curiosidade, porque a igreja é toda preta, ele se gostou. Se eu não pude entender lá, é porque o jovem, e o culto é no escuro, para que o jovem se sinta à vontade. Para que o jovem não se sinta um cristão numa igreja. Meu Deus do céu. Isso só pode ser uma inspiração maligna. Aí vai jovem de perguna para falar. Camisa é gata. Está tudo escuro. Na hora que estão cantando, o conjunto está cantando, indo lá, o rapaz está acalado com a boca, se beijando, se abraçando. Quer dizer, isso é doutrina, isso é santo, não é? Doutrina é demônio mesmo. Essas coisas. A pessoa não seria na igreja, mas assim, por quê? Eu mesmo, eu nasci no Evangelho, meus avós já eram na Assembleia de Deus, meus pais também. Nunca pisei em uma boate. Mas dizem na boate, é tudo preto. É tudo preto, espalhentando. Ou seja, tem que a igreja limite boate. Para agradar os jovens. Certo? Lá é assim. Lá, o pastor, por exemplo, não prega contra o pecado, não. Lá, o que é? O prega, o prega, a prega, não. Lá não se fala nem conversão, diz que é conexão. O alerta que eu jogo, meu irmão Timóteo, pode ser criado com as palavras da boa fé e da boa coutrina e do seu ídolo. O valo seja a Deus. Esse vídeo não orienta, mas rejeita as fábulas profanas e velhas. E exercita-te a ti mesmo em piedade. Há uma expressão interessante. Fábulas profanas. Há uma música que é surintes, coisas que o pregava na época dele, que ele comparou com fábula. Fábula é uma história que não tem nada a ver com a realidade, não é? É inventada. Era uma vez, etc. O Júpiter será a fábula da evolução. Conta a tal da teoria da evolução, não é? E vai começar assim. Era uma vez, uma melva. Que se transformou no inverno da errada, etc. E acho que esse livro é bem-vindo. Então, falo profundo. E velhas pessoas de idade, serem cavilação, etc. E exercita-te a ti mesmo em piedade. Eu perguntaria-lhes, o que é piedade? Não é? Todos nós sabemos na prática que é só uma pessoa piedosa, não é verdade? Mas piedade quer dizer compaixão pelos outros, não é verdade? Entendeu? Amor na prática. Mas a piedade quer dizer isso, não é? Meus irmãos, vejam, até 2 Pedro 1, 7. Na verdade, está a palavra aqui do apóstolo Pedro, não é? Ele mostra várias coisas que o provam a maturidade cristã. de uma verdadeira igreja. Ele diz assim. E vós também, por início, todo dirigente. No 5. Acrescentar a vossa fé, a virtude. E a virtude é a ciência. E a ciência é a temperança. E a temperança é a paciência. E a paciência é a piedade. E a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque se o que em vós houver e aumentar estas coisas, não nos deixarão ansiosos nem estéticos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a piedade faz parte de todo esse conjunto de virtudes que nos tornam pessoas maduras, seguras na fé, não é? Glória a Deus. E então, ele passa para o outro tópico. Porque o exercício corporal, para pouco, aproveita. Mas a piedade, para tudo, é proveitosa. Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. É que chama atenção uma coisa, irmãos. O exercício corporal, para pouco, aproveita. O que eu lembro que eu sou a Mati, anos atrás, para dirigir a uma cidade, houve um pai de família que tinha as filhas da escola para não fazer a trocação física. Porque elas tinham que vestir uma roupa mais apropriada para fazer o exercício, não é? Não podia ser de saia, tem que ser de choro, etc. E aquele irmão tirou as filhas e isso deu um problema sério. Mas elas tiveram que sair da escola. Não, amados irmãos. Aqui está dizendo que o exercício corporal, quer dizer, é educação física. Não, amados irmãos, quer dizer, para pouco, aproveita. Mas não está dizendo que não serve para nada, não. Está dizendo que em relação à vida espiritual, em relação à piedade, em relação à nossa comunhão com Deus, o exercício físico, para pouco, aproveita. Mas aproveita. Eu fui militar 12 anos, não é? Pela graça de Deus, o sargento do Exército Brasileiro. Isso que gostava muito da vida militar. E saí porque eu gosto de estudar também. E lá não tinha condição. Não tinha condição de estudar. Não perdi. Eu olhei a Deus e no tempo próprio, irmão, eu saí pela direção de Deus. Quando completei 10 anos, mais ou menos com esse horário do Senhor, eu já vi que aqui não vou verificar muito tempo, não. Porque a estudar é que eu não tenho condição. Aí colocou um sinal dentro de Deus, amados. Mas como eu entrei aqui, na tua direção, eu pedi direção. Eu queria ser oficial na marinha. Era o meu sonho. Mas Deus me deixou. Deus me deixou. Fui aprovar. Nos exames que eu fiz. E na última vez que eu vim fazer, fiz o vídeo. Apareceu um concurso para sargentos. Ele disse, sabe uma coisa? Vou fazer esse concurso para ver se eu estou melhor. A minha matéria. E fiz concurso para sargentos, sem querer ser sargento do Exército. Minha ideia não era essa. E fui aprovado em primeiro lugar que não foi remoto. Entre os que fizeram. Não é? Eu disse, meu Deus. Passei tão bem. É que ele deve estar dizendo assim, mas vai passar na mão depois do ano. Tá bom. Eu vou ficar louco. É aqui mesmo. E Deus apreciou a utilizando a jornada de militar, irmãos. E eu olhei a Deus para sair também com o sinal de Deus. Senhor, quando for para eu sair daqui, eu quero que alguém a quem eu pregar o Evangelho, aqui dentro do quartel, ele aceita Jesus como Salvador e permaneça. Era o sinal de Deus. Eu vou falar Evangelho nesse intervalo. Se for um pouquinho ali, falar para outro e tal, todo mundo sabe que era crente, ia até me respeitar pela glória de Deus. Mas até o quartel não pode falar comigo, nem religião, etc. Mas pornografia, eu também, eu não sei o que pode. Mas quando ia chegar no lugar que estava com essa coisa feia, ele para, para, para aí, não ia de nada. Porque esse mundo, a glória do mundo do Senhor. respeitava pelo sinal de Deus. Então, eu disse, Senhor, quando for para eu sair, eu quero falar para alguém, e a pessoa aceitava. Falei, por exemplo, muita gente lá, até para o oficial, mas ninguém aceitava. mas um dia, a Costa Mateus estava na minha sala, no N.P.O.R., no Preparação da Saia da Reserva, e era ali, a nossa gente carregava, os materiais, os armamentos, as coisas, então, chega um colega, já estava em pé para ir embora. O meu colega chegou, você era na aula. Eu ia dar uma palavra para você. Eu me apressava assim. Pois não, eu andava em pé para ir embora. Você era, por favor, sentou? O que é que você deseja? É minha aula. Você é a última pessoa com quem eu vou falar. Eu não entendi nada. O que é que está vendo? Olha, você, eu tenho minha esposa com três filhos, e tenho um amante que tem três filhos também. Naquele tempo, eu tenho uma plantinha no quartel, não sei se é minha mãe, eu não tenho que comprar. Olha, o meu contra-cheve, no final do mês, não tem mais nada, zero. Toda vez, em três pontos. porque minha esposa com uma lua e com a outra compete e gasta mais. Seis filhos, não é bom? Então, eu era meu adulto, vou para a casa agora, tenho a revólver, cheio de balão, e vou chegar em casa, não vou dizer nada, me deito na cama, pego a revólver, ou pego a minha cabeça. Eu nunca tinha ouvido o que era dizendo em mim, eu tinha ouvido. A bonita, eu não sou o seu, você é crente, e me falar com você. É uma pessoa que eu vou falar, um chique, um suicídio potencial, não é, não? Eu não sabia o que dizer, eu não sabia organizar. Eu não vim organizar uma pessoa de estímulo, porque eu não tinha ideia, mas ele sei, me ajuda, porque ele interiormente, quando eu sou cheio, ele me ajuda, e ele me ajuda aqui. Então, eu pensava, olha o que eu vou realizar e eu jamais faça isso. Eu digo, fulano, você está vendo um poço tão fino e não pode mais sair. E ninguém pode tirar você. Olha a evangelização, a evangelização do mundo, a evangelização do mundo, aí ele disse assim, agora eu conheço um que pode tirar. Isso quem é? Jesus. Jesus. Isso como assim? Eu também não só explicar. Eu disse, você tem uma bíblia em casa, eles têm, então, quando você chegar em casa, você abre a bíblia e Deus vai lhe falar. Hoje eu não falei mais isso. Mas você não vai ficar só, fique aqui em pé, ele quer agora morar com você. se a partir de agora não vai lhe dar o sol, eu vou orar com você, eu vou pedir oração com você. Aí eu orei, se não me intervote com o pai, ele me salva bem, ele me deixa quase tudo, etc, etc. Eu agradecer, eu vou embora. Eu cheguei lá e disse para o pai, vim, pelo amor de Deus, o pai quer se matar, eu não souber evangelizar, eu não soube ensinar direito, eu fui apanhado surpresa, vamos orar. Eu falei com ela, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro. E ficou o fim de semana de cheio, eu já disse, não deixei essa notícia com o homem do meu. Eu vi a única pessoa que o falou, aí passou o fim de semana e ele me deu notícia com o Rename, acelerando a outra sexta-feira, ele chegou lá. Ele chegou lá. Vejo muitas vezes para assinar o Senhor e salvar o Senhor. Ele disse, não, tudo bem, tudo bem. Mesmo agora, rapaz, é o seguinte, aquele que vem aqui e você me deu aquelas palavras, eu saio daqui até me criticando. Eu disse assim, esse rapaz, esse meu boleto não me disse nada. Quer que eu dê toda uma Bíblia? A minha Bíblia vai me salvar depois do meu nome? Eu pensei isso em nome, que foda, a Bíblia está viva ali, não é? Aí ele disse, olha, quando eu cheguei de casa, fiz o que eu pensei, me deitei, montei o meu boleto para o lado de esferro e comecei a ver satã. Daqui a cinco minutos, todos os problemas da minha família estarão resolvidos. Eu tenho o seguro, o gêmeo é, eu vou matar. Minha mulher recebe o seguro, paga as contas, mas, rapaz, quando eu me deitei assim, eu li que uma Bíblia em cima de um óleo, toda cheia de coelho. Eu li pela pisa, é, já que a irmã não disse que eu cheguei de casa nesse Abíblia, eu vou ler para correr mais calmo. Vou ler para correr mais calmo. aí peguei aquela bíblia, cheguei com ele e comecei a ler, eu hoje, eu começo a ler para o novo castigo, aí falaram de Jesus, de salvação, eu comecei a ler para o Gênesis, mas tudo é na direção de Deus. Eu sou fã do Gênesis, rapaz, eu comecei a ler e não aconteceu um negócio, eu nunca chorrei para o Gênesis, e comecei a ler e não está de chorar. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E então, e por que estou chorando? Estou chorando, e gostando de mim, e fui me engano, e foi bem. Agora, a frase que eu mais gostei foi que ele disse, e comecei a ler antes que me esqueci de morrer. Eu me esqueci de morrer. Vamos perceber a palavra em Deus, quatro e vamos lá. Onde a palavra em Deus é vivo e afetado, mais penetrando em qualquer estudo da vida em meus Deus, até com a televisão da alma e do Espírito, para as juntas e me acolhas. E é o que faleceram os pensamentos e as impressões de coração. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aí eu fiquei, ele gritou, o Gênesis, graças a Deus. Aí ele disse, agora, agora ele manda assim, entenda que levou na Bíblia, tocou o doutor, e todo o dinheiro. O senhor Lardino disse, será que tem alguém que ele tomou a Bíblia toda? A Bíblia completa não tinha mais parada de ler. Agora, o senhor Gilberto, elas vão comprar umas doze, e tal. Pois não, vai ter que essa sua vida, e o senhor está dispondo. Ele dizia o seguinte, eu vi na Bíblia, e o senhor tem que entender que Adão e Eva, Caim e Adão, e todo mundo só tinha quatro pessoas, na leitura dele, né? Aí Caim matou a pele, mulher. Aí a Bíblia diz que Caim saiu e conheceu o mulher dele para uma cidade e tal. E esse povo, eu pensando, ele conheceu, você só tem quatro pessoas, está vendo? Como Deus trabalha, não é? Aí eu disse, rapaz, é o seguinte, você está pensando, tinha quatro pessoas, não tinha essas quatro pessoas, não. Quando a Bíblia diz que Caim conheceu uma mulher, não foi como você que conheceu, mas ele teve relações com ela, ele já era casado com a sua esposa, e Deus expulsou e Deus saiu vagabundo pela terra, e lá naquela terra ele tem nove, nove, não é? Então ele teve relações com ele, mas foi, e esse povo, como é que vem? Você está pensando, que ele, só tinha quatro pessoas, não, as pessoas, naquele tempo, tinham muitos, setecentos, setecentos, sete anos, é possível, caindo em uma pessoa, que tinha mais de cem anos, e é, rapaz, eu pensava, que tinha sete anos, eu pensei, não, tinha muita gente na face da terra já, aí começou, e aí começou um discipulado que era santo, toda sexta-feira ele ia lá para tirar a glúcia, sabe? E eu, assim, falando para ele, não tive aquela coragem de chamar para aceitar Jesus, mas o discipulado continuou. Quando eu vim, pastor, eu estava às sete e meia da manhã, aqui no templo antigo, que eu dirigia uma cidade, todo domingo às sete e meia da manhã, pegar dois homens de novo para cá, depois voltava dois homens para lá, depois voltava de tarde, dois homens, três homens para cá, chegava. Estava morando ali na minha cidade, na consagração, ontem eu tenho dois anos, lá vem, o meu colega com a pílula na mão, e o filho do lado, pré-adolescente, e de Deus que eu, ele chegou e eu tinha de caro, e o pai me perguntou, é um prazer se está aqui, não é? Isso é nada. É o seguinte, eu fui passando ontem de frente à igreja Batista Veliana, de volta, fechou, de Batista Veliana, e quando eu fui passando, o pastor estava pregando, eu escutei uma coisa assim para chegar comigo. Aí eu entrei, entrei e sentei como um banco, mas ele não, todo mundo que o pastor dizia que estava acertando a mim, eu até me disse assim, será que ele não fez dizer que o senhor tem gato, acha que o pastor me deu batido, rapaz, aquele me tocou um monte, cheguei em casa, sabe o que eu fiz? Tomei o meu joelho na cama, entreguei minha vida a Jesus, para a glória de Deus, eu fiquei muito feliz, me apresentei a igreja, vamos estar aqui, esse companheiro, eu preguei, ele tem um papel, ele aceitou Jesus, sim, 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 eu acertei lá, mas não tinha que ficar na minha igreja não, eu vim para cá, porque você foi a primeira pessoa falando de Jesus com a minha, e sabe desse homem que encontrei ele depois? Em Santo Marinho, do Rio do Sul, como presbítero da igreja, e toda a sua família aceitou Jesus, sabe por quê? É a poder, essa palavra maravilhosa, vamos dizer, o exercício corporal é para pouco proibido, a piedade, quer dizer, a compaixão dos outros, é verdade, o amor, para tudo é proveitoso, não só para a chave de presente, mas para a vida futura na eternidade, de glória a Deus por isso, não é? Então, ele exerce a palavra fiel dentro da citação, não é? Olha, para isso, trabalhamos, lutamos, é interessante, não é? Nós, o reino, não é? Nós trabalhamos, mas lutamos, é uma guerra constante, contra os inimigos invisíveis, e mais ainda, contra os invisíveis, que querem nos destruir, só um destrói, porque tem promessa, na árvore as mãos, o Senhor, damos a oradol, pois que o teme, Deus vive, amador, glória a Deus, pois, esperamos, Deus vive, que é o salvador de todos os homens, principalmente os fiéis, o que você pode entender, salvação de todos os homens, e principalmente os fiéis, como é que é isso? Poderíamos entender assim, que salvação de todos os homens, Ele é o salvador de todos os homens, Ele diz, João, o que fez isso? Porque Deus amou o mundo, amou a carne toda, de tal maneira, que Deus é o filho de gênero, que todo mundo tem, que não é presa, mas deve ter, ou seja, Ele é o salvador, impotencial, de todos os homens, Ele é o salvador, que está a exposição de todos os homens, na face da terra, porque eles não sabem, toda pessoa na face da terra, pertence a Deus, toda pessoa na face da terra, pertence a Deus, pastor, o Senhor tem um obrigado, vocês saíram ali em São Bíblio, que tem um obrigado, mas na razão, é só você ver o Salmo 24, vai ser um mundo, do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo, e todos os que lhe gabinem, agora, todas as pessoas do mundo, são criatura de Deus, pertencem a Deus, o direito de criação, mas, para ser filho de Deus, é diferente, tem que passar no chão, é o Jésio João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos, quando recebem, Deus pode ter sido efeitos, filho de Deus, a sabendo, os que é que se emprego em seu nome, então, todo o profissional na terra, é a reprodução de Deus, não é? pela lei, na reprodução humana, que são leis dele, o vovado do Senhor e Deus, estou terminando já, principalmente os fiéis, porque enquanto, Jesus salva a toda, e potencial de todo mundo, para os fiéis, ele é o salvador, efetivo, real, verdadeiro, não é verdade? então, efetivamente, eficazmente, ele é o salvador daqueles que emprego, manda essas coisas e ensina, manda essas coisas e ensina, ninguém despreza a tua mocidade, mas seis exemplos que és, eu vejo que o pastor João, quando o senhor estava orando ali, e concordei com ele, a oração, a orar pelo jovem, pela juventude, eles estavam orando pelo jovem, não se perderam a vida, não se perverter, não se perveram, não se perveram, não se perveram, nós queremos orar, para todas as pessoas do mundo, e para a nossa juventude, e também adolescentes, hoje em hoje, eles são pessoas que ninguém sofreu, tempos atrás, eu fui aluno da universidade, sofri pessoas lá, sofri, fui professor de 18 anos, pela graça do senhor, mas hoje, a universidade, ontem fiz oração com os jovens, que passaram, a universidade lá em Padre Mim, e Deus os guarde, e o senhor tem, tem o cuidado, porque a universidade é um lugar, que é instituição, que tem lugar para tudo, e para todos, só não tem lugar para Deus, não tem lugar para Deus, é como se houvesse uma placa aqui, não queremos Deus, deixe-me dar, ele não se perver isso, mas é invisível essa placa, então, eu penso que a universidade, irmãos, a maioria dos adolescentes, jovens, é feita de pastores, segundo uma estatista, grande parte, a Maria se desvia, quando ele, nas universidades, que é isso, porque, jovens da Senhor, a Senhor, a Deus se desvia, quando chegam, na universidade, e lhe diz, irmãos, uma das razões, a culpa, é dos pais, pobreza ou não, porque, a maioria dos crentes, que, a verdade, Deus, pastor Maquim, me permite dizer isso, não faz, o culto doméstico, pastor Maquim, não confia, é verdade, a maioria, não aborda, Deus, em sua casa, a maioria, e quer dizer, os irmãos, que, o culto doméstico, é a invenção, do pastor de Náu, que faço, desde que ele casei, até hoje, eu faço, o culto doméstico, fazer, eu queria esse posto, que Jesus levou, e faço, com a família, que ficou, com a minha filha, queridos, então, o pai, os filhos, hoje, vêm muito, quantas vezes, por semana, uma vez por semana, foram, em casa, por domingo, duas, no máximo, no entanto, não, 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 universidades, escolas, todos os dias, sofrendo influência marina, nos incêndios, perniciosos, a igreja, não substitui, a coração do outro lado, nem o lar, substitui a igreja, agora, igreja e lá, das verdades, nos dadas, para levar a família, para a arca, como o Noel, levou sua família, para a arca, e a transição, se aporte de Deus, entende, irmãos, então, tem que ser explicação, dos espaços, com o tomeste, todo dia, num dia em 30, em tempo, não é verdade, é que as igrejas, e as igrejas, já tem, já tem, para todo propósito, debaixo do céu, você pensar, esse ano, eu vou fazer, com o tomeste, vai não, você fez certo, em nome de Jesus, a partir de hoje, viu, foi a linda família, e ler a palavra, e orar, e cantar com eles, você vai fazer, amém, então, é preciso, nós, nossos jovens, não é, agora, seja exemplo, dos fiéis, está vendo, a palavra, ninguém, desprez, de uma mocidade, quer dizer, de um jovem, mas, ele aprendeu, por quem, com sua avó, Lóide, e sua mãe, e o Luiz, agora, eu só falo, aos irmãos, que é mandamento de Deus, mandamento de Deus, fazer o fundo do México, Deus, é o nome, 11, 18, 21, se alguém quiser se interessar, a morte, Deuteronômio 11, 18, a 21, é o mesmo texto vivo, depois, Salmo 78, é mandamento da palavra de Deus, irmão, e a maioria dos créditos, e os obreiros, e os obreiros, não fazem, o que? Eu, como dizia o pastor João Bão, se lembra, eu ignoro, e os irmãos, forçaram, nessa situação, eu ignoro, Salmo 78, onde é que se tem, lá no livro, o bom, é assim, monta essas minhas palavras, no vosso coração, vou deixar, nas vossas testes, na metade, mas assim, ensina essas palavras, nossos filhos, e tua casa, acertado, tua casa, isso aqui, o bom, é, se acertado, e diz, deitando e levantando, que é tanto caminho, deitando, quer dizer, ensina, por rir, levantando, ensina, por outro dia, pelo caminho, todas as horas, Salmo 78, só que eu corri, olha o que diz, o Palavra, veja isso aqui, é o maior mandamento de Deus, escutai a minha lei, povo meu, e vina, os ouvidos, as palavras da minha boca, abrirei a boca, não parava, porque eu pulei enigmas, da dignidade, observe, os quais, temos ouvido, e nossos pais, não nos têm contado, o filho dizia, que nossos pais contaram, não é, não nos encobrirem, aos seus filhos, mostrando a geração futura, o louvor do Senhor, assim como a sua força, das maravilhas que fez, está entendendo, porque ele estabeleceu, o testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou nossos pais, que fizessem conhecer, a seus filhos, isso é tudo o resto, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem, se levantassem, contassem seus filhos, isso é passando de geração, a geração, e sinta a palavra de Deus, no lar, e não fosse com seus pais, geração, quanto mais recuente, geração, que não regia o seu coração, e cujo Espírito, foi fiel, para Deus, e Deus nos ajude, nós que possamos, então, seguir, esse conselho, que é a palavra de Deus, que Paulo deu a Timóteo, e que Deus vai lembrar, com os textos paralelos, para melhor entendermos, a palavra de Deus, que Deus abençoe, por nós.